Vai mudar a tua história, hoje é que... Puxa o meu rei da paz e o mar é do meu amor Este é o meu sujeito de você Ele faz o que ele quer Só melhor que parte do céu e feliz O rei da perda A galera fulha Gana o Lucas sem o pano Deixe a louva em paz, dança o inimigo Cheobá Chê, faze a mulher Cheobá Ele Ele se põe ao cheiro da vida Vai mudar a sua história Onde é que? Onde é que? Quando deixa a facheta E depois que vai lá Quando deixa a facheta E depois que vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá E se ele só não faz entrar Onde é que? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL